Beleza galera, tamo de volta pra comentar de mais uma luta aqui do UFC 235, nossa playlist está aqui no cantinho, falamos de todas as lutas aqui deste UFC, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar de duas lutas hein galera, vou falar de Cold Starman contra Alejandro Pérez e também do Zabit Magomed Sheribov contra o Jeremy Stephens Então já deixa o like, se inscreve aí no canal, segue a gente aqui no Instagram que está aparecendo aqui, tá bom? Vamos começar falando aqui de Jeremy Stephens contra Zabit Magomed Sheribov, eu comentei no meu vídeo aqui de pré-evento galera que o Zabit Magomed Sheribov, na minha opinião, ele venceria o Jeremy Stephens tanto em pé e se ele levasse pro chão a vantagem dele seria maior Eu achava ele um trocador melhor que o Stephens, mais técnico, mas o Stephens tinha a mão mais pesada, ele era aquele cara com one punch ali pra conseguir nocautear o Sharibov Mas a gente viu na luta um controle de distância muito bom por parte do Zabit, tanto no primeiro como no segundo round o Zabit controlou muito bem a distância O Jeremy Stephens ele era o caçador, ele era aquele cara que ia pra cima do Zabit, mas ele não estava encontrando tanto o Zabit, o Zabit estava circulando bastante Utilizando muito bem os chutes ali nas pernas do Stephens, ele variava, entrava com golpes ali, jab direto e também com chutes O Stephens estava ficando meio nervoso, porque ele ia pra cima, era recebido com chute, ia pra cima, era recebido ali com jab na cara Então ele demorou até achar distância ali no primeiro round, o Zabit na minha opinião, venceu de forma bem clara o primeiro round por 10 a 9 No segundo round, o Zabit Magomed Sharipov, além dos chutes, ele também colocou a luta pra baixo, ele usou ali o seu wrestling Ele ficou nas costas ali do Stephens por um bom tempo, pôs o Stephens ali pra baixo E eu achei que naquele momento o Zabit poderia ter investido mais numa tentativa de finalização, poderia ter batido mais Ele ficou muito passivo, deixou o Stephens levantar, o round terminou, os dois tretaram ali no final do segundo round E a gente já tinha visto o Zabit lutando 3 rounds e o ritmo dele geralmente cai no terceiro round E novamente eu achei que ele administrou muito ali no terceiro round, ele não foi com tudo pra cima Eu senti que o Zabit Magomed Sharipov, ele administrou o gás naquele terceiro round Ele não quis ir com tudo pra cima ali do Jeremy Stephens, respeitou bastante ali o poder da mão do Stephens E o Stephens conseguiu conectar golpes duros, defendeu as quedas ali do Zabit Magomed Sharipov Conseguiu acertar um bom golpe ali, o Zabit entra numa queda, ele tira a perna e já manda um golpe ali Que passa raspando a testa ali do Zabit, se pega, poderia até conseguir um knockout Na minha opinião eu marquei primeiro e segundo round para o Zabit E o terceiro round eu marquei pro Stephens, foi um round bem apertado O Zabit até conectou bons golpes ali no final do round Mas eu marquei o terceiro round ali pro Stephens Na minha opinião 29-28 a favor do Zabit Magomed Sharipov É uma atuação boa do Zabit, é a primeira vez que ele pega alguém do topo ali da divisão Mas ao mesmo tempo é uma atuação que me deixou com a pulga atrás da orelha Será que o Zabit vai ter gás pra lutar 5 rounds? Eu senti que ele economizou demais aqui nessa luta Ele se segurou bastante, ele não foi o Zabit das outras lutas Eu acho que ele poderia ter investido mais ali no jogo de quedas O Stephens é fraco no chão Em momento algum ali a gente viu, tirando o segundo round ele só tentou aquela queda Ele tentou aquela queda e no terceiro round ele teve mais uma tentativa Mas ao longo da luta ele não investiu tanto no jogo de quedas É onde ele brilha o melhor Zabit Apesar dele ser muito bom na trocação, dele ser um cara bem completo Eu gosto mais dele dando suplei, jogando os caras lá em cima Pegando as costas, buscando finalizar E hoje ele ficou mais na trocação Ele é tão completo que ele pode trocar ou ele pode quedar Hoje ele preferiu trocar Eu achei que se ele tivesse levado pro chão Buscado mais ali as finalizações Ele teria vencido de forma mais fácil O Jeremy Stephens está de parabéns também Ele deu a luta mais dura até o momento da carreira do Zabit aqui dentro do UFC Teve momentos onde a mão cantou no pé do ouvido ali do Zabit E o cabeludo acabou sentindo ali alguns golpes, andou pra trás Então foi uma boa luta, eu gostei do combate Achei que o Zabit se poupou demais, não explodiu tanto O Stephens na minha opinião é um cara pra ficar ali entre o número 5 e o número 10 ali do ranking Não deve nunca chegar a uma disputa de cinturão Mas é um casca grossa, um veterano É um cara que pra você vencê-lo Você vai ter que tomar pancadas Porque não é fácil Ele bate pesado E o Zabit sentiu o gosto da mão do Stephens aqui hoje Parabéns ao Zabit Mais um passo rumo ao topo ali da categoria E na minha opinião agora o Russo tem que pegar alguém do top 5 Eu acho que ele tá credenciado ali já pra pegar alguém da parte de cima ali do ranking Temos ali boas opções, tem Volkanovski Tem o próprio Moicano que seria uma luta que eu gostaria muito de acompanhar Mas vamos aguardar isso aí assunto pro nosso lutas pra casar Lá eu vou falar mais do Zabit Magomet Charipov E falando rapidinho aqui pra gente não deixar passar em branco A gente teve também aqui a luta do Cody Stamann Contra o Alejandro Pérez Eu não fiz um vídeo separado dessa luta Então tô comentando aqui no final desse vídeo aqui do Zabit O Alejandro Pérez na minha opinião Ganhou pelo menos ali o terceiro round Mas o segundo e o primeiro round eu marquei para o Cody Stamann O Cody Stamann venceu essa luta aqui na decisão Dois árbitros deram 29 a 28 a favor do Cody Stamann E teve um árbitro ali que deu 30 a 27 Então a vitória foi por decisão unânime para o Stamann Eu concordo aqui com o resultado Mas eu marcaria 29 a 28 Pra mim o Stamann venceu o primeiro e o terceiro round E o Pérez ele foi melhor ali no round do meio No segundo round O Pérez faltou agressividade pra ele hoje Quem viu as outras lutas do Pérez Ele é um cara que tem poder nas mãos Ele tem um boxe de bastante qualidade O fato do Stamann derrubar muito bem Acabou deixando ele ali meio seguro Ele não soltou esse jogo O Stamann também não conseguia quedar O Pérez estava defendendo bem ali as tentativas No terceiro round inclusive O Pérez dá uma queda muito bonita ali no Stamann Mas na minha opinião A vitória foi justa Pra mim o Stamann realmente venceu a luta 29 a 28 Antes de sair do canal Não esquece de olhar a playlist De deixar o like De se inscrever Logo mais eu tô de volta Com mais um vídeo aqui Do UFC 235 Tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí